Começando aqui no mapa Yonsu, jogando de Zerg azul, embaixo à esquerda, quem a gente acompanha é ele, o jogador Zerg, o Tirano! O nome dele é Jai Dong! Em cima à direita, jogando de Protoss vermelho, ele que joga pelo time My Insanity, presença pesada do time My Insanity no nosso Vasacast, hein? O nome dele é Stardust! E vamos que vamos, galera! Vamos que vamos, e o Jai Dong já abriu uma força de desova ali, respeitando, porque ele viu que o Stardust já veio bem cedo com essa sonda, isso indica que realmente o Stardust, ixi, o Stardust errou no micro ali, fez uma sonda bem, fez um pilar avançado, porque essa sonda chegou muito cedo, e ele tava esperando pra ver o que o Jai Dong ia fazer, se o Jai Dong não fizesse o força de desova, essa expansão provavelmente ele iria tirar canhões de fótons ali, fazer algum rush, mas como ele viu que o Jai Dong tirou o força de desova por ter visto a sonda cedo, então não aconteceu nada agora nesse começo do jogo, vai ser um começo bem comum, o Jai Dong já deve estar começando a tirar a terceira dele também. E continuando então, galera, ali no meio, na expansão natural, a gente vê o jogador se fechando, tranquilo, o Stardust quer ficar protegido, quer ficar vulnerável ali, o jogador protoss, fecha agora, põe um de fótons, deixou um vãozinho, enquanto a sonda vai ocupar esse... é, isso, isso, obrigado, não me deixe nervoso o Stardust. Ô, Pedroquinha. Pois não, Mr. Mosca, dupla expansão pro Jai Dong. Sim, senhor, nós só temos um problema de comunicação, quando tu sobe muito tua voz, tá cortando. Tá, você não me escuta? É, é, o que você falou, o que você disse agora, pô, ficou muito baixo, muito baixo. Tá. Não é que ficou baixo, acho que ele tá cortando, porque tu tá indo muito alto, mas enfim. É... Você me escuta melhor agora? Vocês me escutam bem? Sim, sim. Ok, vamos continuar assim, então, se acontecer algum acidente de percurso, vocês me avisam e... Tocamos ficha, galera, Skype, pra variar, um patrocinador sempre muito forte das nossas lives, né? E seguimos em frente, então, pessoal, expansão dupla pro Jai Dong, jogando de maneira bem gananciosa, né? Parece que ele gosta de fazer jogo macro, bem, bem macro, na primeira partida de uma série. Lembrando que isso aqui é uma melhor de três, pessoal, melhor de três que garante a presença de jogadores no campeonato. Se alguém... Quem perder aqui é caixão. Quem perder aqui vai pro chuveiro. Vai pro chuveiro, mas leva cendoletinhas pro bolso. Ok, ok. Se não tiver papel, ele tem os cem dólares. Justo, acho justo, acho justo. Pelo menos não vai de mãos abanando pra casa. Central de robótica pro Stardust, saindo ali na expansão natural, enquanto o jogador... Olha só, o Stardust desce aqui com as fundinhas, pá, vai transferindo a galera. Tá agilizando, né? O ponto de concentração ali embaixo, ele quer saturar logo a expansão natural dele. O Jai Dong quer saturar mais cedo ainda, né? Porque ele foi tão econômico. É, ele tá indo pra uma biota bem padrão. Vai tirar agora, vai ficar com dezesseis aqui, vai abrir os dois gases. Provavelmente, logo em seguida, a gente já deve vir... A gente já deve ver uma toca de barata quando os dois gases estiverem prontos. Uhum. O jogo tá se desenhando bem normal. Não tem nenhuma surpresa no momento. Não tem nenhum... O X do Macaco Louco. O Stardust... É, e o Stardust agora tá começando a fazer um... É verdade, rolando uma agressãozinha. Agressão de fanáticos aqui, a micro bacana do Jai Dong. Fanáticos é eliminado, enquanto os rangãos ficam vivos. Uma boa parte deles. Vamos ver quantas eliminações foram conseguidas ali. Três trabalhadores mortos, no total. Nossa, mas tu viu a pescada que deu ali, bônus? Tipo, o fanático estava lá atrás, cara. Como é que a avulança dele pegou aquele... Pegou naquele zangão, né? É, não sei. Aqui, o Protoss é grandão, né? Abraço grande. Tava com uma pedra ali na cabeça do zangão ali, sei lá. O cara é praticamente o Wolverine, velho. É o Wolverine, exatamente. As garras, mas as garras aí aumentaram de tamanho, hein. O Jai Dong tá pegando muito os garras agora. É, e ele fez um reconhecimento agora do que o adversário tá fazendo. Olha, ele pegou os quatro portais ali por trás da base inimiga. Tem um suzerano vindo. Viu a central e o imortal. Vai ver o segundo imortal! Rapaz! Vai dar tempo, hein? Vai dar tempo. Não, e isso... Viu. Isso é muito importante. Isso que o Jai Dong fez, que foi mandar dois suzeranos. Você fica com o instrumento bloqueado. Possivelmente fica com o instrumento bloqueado realmente. A não ser que você injeta lá já um dinheiro já em vários suzeranos. Mas o fato de você fazer isso, você garante a informação de ver o que exatamente o que o Protoss tá fazendo. Agora o Jai Dong sabe... Ainda mais nesse caso, né? Sim, ainda mais nesse caso. Então agora o Jai Dong sabe o que tá acontecendo e vai responder da melhor forma possível. É, vai vir agora um... Jai Dong vai ter que tomar muito cuidado agora. Ele tá fazendo o pilar avançado ali. A chegada do Stardust naquele ponto. Porque ele sabe que se chegar ali, não tem o que fazer. O jogador Protoss coloca os campos de força na posição correta. Imagina a execução do Stardust nisso. Então ele sabe que ele não pode deixar o Stardust chegar lá e fazer o que ele quiser. É, esse posicionamento que ele tá aí é muito forte. E o ataque vai vir aí. E eu não vejo o Jai Dong segurando esse ataque, não. Campo de força prende a galera. Dividiu completamente o exército do Jai Dong. A aniquilação total do lado esquerdo. Stardust vem avançando, muito sólido. Jai Dong quer preparar um cerco, mas é muita sentinela. Tudo bombando de energia. Três imortais em posição. E agora vem. Hora do ataque. Prisma de dobra em posição. Escuta o guardião no posicionamento perfeito pra proteger a maior parte das tropas do jogador Stardust. Baratas não aguentam a brincadeira. Jai Dong completamente atrasado. E assim como a gente viu no jogo contra o Happy, o jogo macro não se paga pro jogador coreano. Numa situação complicadíssima, ele divide as tropas de novo do Jai Dong. Vai brigar agora mais pra cima. Não deixa o Jai Dong trazer os zangãos pra ajudarem. Transdobra temporal, ainda prende as baratas que sairiam dos campos de força. Manipula sem problema nenhum as tropas do Stardust que não podem bater em retirada. E é Stardust quebrando tudo aqui na base do Jai Dong. É hora de bater em construção. É hora de bater em construção. Chegou na expansão natural. Vai finalizando. Stardust pra eliminar o jogo. Primeira partida do dia. Melhor de três rolando. Stardust querendo abrir a vantagem por 1x0. A Prisma de dobra tá ali. Transdobra mais fanáticos. Jai Dong tá segurando só pra ganhar tempo pro próximo jogo. É GG! E a vitória! Pra fazer 1x0 é do Stardust!